Quero aqui registrar a manifestação do setorial de saúde do PSOL. Entre os dias 8 e 9 de dezembro foi realizado em Bauru o encontro de Bauru, 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios. Esse encontro reuniu cerca de 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, entre eles trabalhadores, usuários dos serviços de saúde, familiares e estudantes que militam em defesa de uma sociedade sem manicômios. Em 1987, iniciou-se a luta pela construção de uma transformação profunda na forma de tratar das pessoas com transtornos mentais. Essa luta tem se desdobrado na criação de serviços de saúde no SUS que respeitem a liberdade e os direitos de cidadania. Os participantes do encontro manifestam grande preocupação com os graves retrocessos que se anunciam nesse campo. Essa semana será discutido na Comissão Intergestores Tripartite, que é um espaço fundamental para a orientação das políticas do SUS, um grave retrocesso na política de saúde mental que aponta para o fortalecimento dos manicômios. Segundo a OMS, o Brasil tem hoje um modelo de política de saúde mental das mais bem avaliadas do mundo. Um modelo que aponta para o cuidado e liberdade nos serviços da rede de atenção psicossocial. Um modelo que preza pela garantia de direitos de cidadania dos usuários e familiares dos serviços de saúde. Essa política que tem produzido efeitos benéficos para a sociedade está em risco. Nessa reunião da Comissão Intergestores Tripartite, será apresentada uma proposta de desmonte da política de saúde mental, como ela vem sendo gestada nos últimos anos, com aumento de recursos para os hospitais psiquiátricos. Peço que seja dado como lido pronunciamento por uma sociedade sem manicômios. Obrigado.